Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou tá postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição, tchau! E aí, gente, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo de hoje, 2 em 1, tá bom? Vai ser dos irmãos Shine e Shuler, 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 né? É, nunca sei falar direito. O primeiro vai ser Laços de Sangue, Tadori Choso, Jujutsu Kaisen, Shine, Fitch, o Crono. E o segundo vai ser Amaldiçoado, Yuta Okotsu, tá? Jujutsu Kaisen, Shuler. E aí, se você já deixa o like, vamos conversar primeiro com Laços de Sangue. Caraca, essa thumb tá lindona, cara, olha isso aqui, tá bonitona, véi. Bora ver. Hiroto. HMZ. O tal do Hiro. Ela é brava de paz e tudo. Sinto cada toque, cada ligação que vai, sem dizer, o porquê, a conexão se rompe. Cada maldição executada com o poder de um sol, cada dedo consumido toda vez o mesmo gosto. Eu fiz isso pelos meus amigos, teve dez em chá, se busca a vingança pode vir, pois variar de novo. Sucura a cara, segura o que passa, quer possuir. Cocho foi selado rápido, eles precisam me ouvir. Já não tenho tempo pro que sente ou deixar de sentir. Então vale o que eles disseram antes de partir. Caraca, isso é isso. Espeja seu golpe surpreendi. Até que eu tô bem, mas não suficiente. Peça desculpas, alto pra que ouçam. No último golpe. A mente e o coração entrando em confusão. Vitador é meu irmão. Vejo o passado que não aconteceu. A raiva era tamanha, mas sumiu Agora você é um companheiro meu Caraca, curto! Que voz linda Ai, por mais, se por mais Lanços que não vão mudar, vão mudar Não há oponentes mais Juntos, podemos cantar Ai, cai Que não vão cessar, cessar Através do sangue sinto chame de laço sanguíneo E senti-se o cuidador Não preciso de motivos, sou mais velha Então preciso defender com minhas forças O jogo do abate Escolhido pra ser guarda-costas do Dengang Tá tudo bem, pode deixar o resto comigo Só me prometa que não vai morrer Devemos encontrar A cara e quem gira Do quem já que eu devo tirar Mas sei o que eu consigo Quero ver o meu sangue, eu não vou perder, não insiste Sente família, eu não sei Mas algo grita, não desiste Vem quem já que vem Hoje você morre Caraca, eu tenho 30 Caraca, eu tenho 30 Ali A gente não tem muito tempo Dominar a convergência Conte os dono treinamento Que isso? Que isso? Que isso? Que isso é o mundo? Que isso? Que isso? Eu lembro que você vai dar uma chance só mais uma vez Outro coco sem Não saiba que serão trações Capitona, eu vou ser melhor Com seu domínio completo chegando mais perto do fim Vou resistir e te parar Nove de nove segundos, ouçam todo mundo, precisa aguentar Flachas terão disparadas Mas vejo o que me salvar Tchau, amor! Meu Deus, eu não sabia! Meu Deus, eu não sabia! Meu Deus, eu não sabia! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É muito difícil Cara, é que ótimo Mano, eu fiquei triste Cara, eu não sabia Cara, eu não sabia Que que é isso? Então no final ele acaba se sacrificando, mano Já pensou? A gente falou que não, que não é confirmado Eu vou ficar muito louca, eu vou soltar Cara, eu não sei se Não sei, mano, eu gosto tanto do Tiozo Assim, e olha que Mano, eu não sei porque eu acho que eu fui pega de surpresa Eu não tava esperando Tá ligado? Tá me tirando Eu fui muito pega de surpresa, esse som tá muito lindo Quero falar que esse som tá muito lindo Tá muito incrível e Cara Esqueci até o que eu ia falar Cara, a voz do Crono ficou muito linda A voz do Shine também ficou muito linda Tipo, as duas vozes casaram Sabe, perfeitamente Ficou muito linda, de verdade E é isso, cara Nossa, eu nem Mano, nem Nem sei o que falar, mano Eu quero parabenizar a edição também Que a edição tá muito linda Esse som me pegou muito desprevenida Muito de surpresa Porque Cara, tava vendo ali Os dois ali juntos E tudo mais Ok E aí depois que Ele vai e cai ali Eu já fiquei um pouco preocupada, né Mas ele fala Não, eu assisti Os três ali Vindo a voz das pra levantar E continuar Beleza Aí quando fala Que mostra, mano Na edição Mostra o olho do Itador E tipo assim Vendo quando ele é salvo E o Itador Sabe, o Itador fica assim Em choque Por mais uma vez Alguém tá ali Protegindo ele E aí ele fala Que agora ia lutar por ele Porque o sacrifício dele Não foi em vão Caramba Como essa guitarra Mano, eu não aguentei Cara Eu não tava me esperando Cara Esse som me pegou muito desprevenida Véi Que isso Ficou muito lindo Parabéns Shine, parabéns Zé Crono Que vozes lindas Edição tudo Tudo Essa música Ficou absurdamente Muito perfeita E eu fiquei muito triste Agora na real Nesse final Eu não tava nem esperando Mas é isso, né É isso Cara Eu tô triste Mas Né Vamos lá Amaldiçoado Né Shuren Iuta Vamos ver Mano Essa é uma versão linda também É uma versão linda Ele é muito bravo, mas a versão dele atualmente Eu achei melhor Achei bravo Aí essa parte que está a ver se torne Os dois comem teu por amor Por amor Os emberga O dos cairão Eu que sou A maldiçoada Uma nova missão Um novo alvo, um novo semblante É, mas eu particularmente achei muito bravo a seguir Eu sou o mais próximo do mais próximo de um Deus O que aconteceu? Eu não sou seu inimigo e eu preciso te proteger Não se importa pra que importante pra mim Eu posso bem chegar no foco sobre você A maldiçoada 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 Ciclete, ciclete. Mano, é muito fofo essa parte dele com a Rica e tal. É muito fofo, mas eu confesso que a versão dele ali, tipo, de quem perdeu tudo, tá ligado? Cara, aqui é errado, né? Mas, tipo, essa versão dele de quem perdeu tudo, é uma versão muito foda que, tipo, deixa ele com o ar, assim, não de fofinho, mas de personagem foda. Porque ali ele tem... Óbvio que ele era mais novo, criança ali e tudo mais, ele vai crescendo, adolescente, mas ele tem uma vibe ali de fofinho, sabe? Bonitinho. E ele, nessa versão aqui, conforme ele fica com esse olhar caído, sabe? Eu acho que ele deixa ele com um aspecto de personagem muito brabíssimo. Pelo menos pra mim, né? Uma opinião minha, então, tipo, entre as duas versões, essa versão dele, desde quando eu descobri, quando eu reagi, quando eu vi, eu falei, caramba, eu gostei mais dessa versão. Então, tipo, já é, não é de agora, já é desde que eu reagi, assim, quando eu conheci ele, vi que ele tinha ficado assim, sabe? E nessa parte que ele falou assim, quem disse que o Yuta não se tornaria o Sator Gojo, aí mostra o Gojo ali com a marca ali, né? Que é a habilidade que tem, enfim. Cara, esse refrão muito chiclete, muito gostosinho, mano, uma delicinha de escutar. É... Eu achei que no final também ia ter um instrumentalzinho ali pra encerrar, né? Tipo, instrumental um pouquinho maior. Mas, cara, essa música tá perfeita, 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 perfeita. Eu gostei muito a voz, mano, dele, do Shurer, muito gostosinha, muito satisfatória de escutar, muito boa, de verdade. Eu gostei muito, mano, muito, 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 muito. Duas músicas muito fodas, inclusive essa edição também tá absurda. Parabéns pra galera que editou aqui, parabéns, Shurer, porque sempre tem a voz muito boa. E Shining, parabéns, mano, consegui fazer eu chorar, mano. Fazia tempo que eu não chorava, mano, e aí que eu não tava nem esperando, meu Deus. Mas duas músicas muito boas e, por Deus, gostei demais. Espero que você tenha gostado. Então, meu dia, gente, até a próxima. Tchau.